Uma casa portuguesa fica no lai, ó bebida sobre a mesa E se a bota me lhe dá-lhe alguém, sempre se a mesa trouxe Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie A alegria portuguesa está na história da igreja Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Dois braços à minha espécie Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Fica bem esta franquia, fica forte Fica bem esta franquia, fica forte Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Fica bem esta franquia, fica forte, o mundo a cada espécie Obrigado. 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 Obrigado.